Um copo de água, um pouquinho de óleo, óleo normal, açúcar, um pouco de açúcar, uma colherzinha de chá de sal, uma gema, uma gema de ovo e uma colherzinha de fermento. Aí, nós vamos bater essa massa, joga tudo na bacia, tá? E agora, vamos pôr essa tarinha, né? Até dar ponto. Falta. Até dar ponto, ele vai mexendo. Como tá sentindo essa farinha? Ela vai bem, bem só, bem maciozinho, assim, ó. Vamos mexer com ela. Vamos esperar crescer, depois fazer as bolas, tá? Depois que dobrar o tamanho, eles vão fazer as bolas. Aí, só deixar coberto. Olha como ela tá macia. Tá. Tá maravilhosa. Nossa, é tão macia essa massa. Tá macia? Muito leve. Diferente, viu? Tchau, tchau. Música Britana Com a farinha especial Essa é a melhor farinha do mundo Do mundo? Olha como ela ficou linda Olha como ela é fofa Como ela é fofa Opa Olha aqui aqui Olha que pizza Olha que pizza Com a farinha maravilhosa Olha Música 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 Música